Olá amados eu estou aqui rapidinho para dar uma dica bem rápida para vocês uma das técnicas que a gente ouve por aí né eu já fiz uma vez e agora estou fazendo para mostrar para vocês como é que fica nós temos muita dificuldade em crescer um bolo de 10 centímetros né principalmente acima de 25 centímetros eu já mostrei a técnica da da forminha de empada dentro você pode usar também aquela bailarina de fazer rosas mas tem também essa aqui ó do papel alumínio aqui ó eu já coloquei a massa batida dentro da forma e agora eu cobri com papel alumínio com um lado laminado para baixo certo a parte laminada que você coloca para baixo fechei aqui a boca da forma e vou levar para o forno agora coloquei no forno e quando estiver pronto aí eu volto para mostrar para vocês como foi que ficou agora pessoal chegou a hora de eu ver ali como é que tá já não sei o tempo exato que tá aqui no forno mas eu posso dizer que tem mais de uma hora porque eu já tirei o outro bolo que tava já coloquei outro ali ele ainda tá aqui no forno aí eu vou ver agora como é que ficou tirei o papel ainda não está assado tá vendo aí ele só que ele subiu né não afundou no meio eu vou deixar mais um pouco assando agora sem o papel que é para dar uma dourada assar e dourar que com o papel ele vai ficar sempre branco e depois eu volto de novo para mostrar eu aqui de novo agora chegou a hora de tirar o bolo todo o bolo do forno e olha como ficou tá vendo não afundou o meio e assou retinho por igual não fez a barriga também nada disso aí ficou perfeito eu gostei da experiência do alumínio certo assim como eu gosto das outras outras também aí vocês fazem como eu fiz depois de um tempo depois que crescer tira o papel alumínio e deixa mais um tempo no forno para poder dar essa pequena dourada zinha nele para não ficar tão branco como fica assim que a gente tira o papel alumínio então o vídeo foi esse foi só para mostrar essa dica rapidinho aí para vocês se vocês gostaram desse vídeo vocês não esquece de deixar o seu like e se não for inscrito se inscreve no meu canal beijos da jo e aí